Olá pessoal, programa Fausto Puglia, hoje mais uma vez falando dos 200 anos da cidade de Franca. Estamos aqui em um lugar histórico, Escola Champanhar, que hoje pertence ao município, é um patrimônio tombado pelo município, e temos a grata surpresa aqui de entrevistar o Vanderlei, que é o responsável do arquivo municipal, e Beto Monteiro, pesquisador, historiador, meu primo, fico muito feliz, mais uma vez, da nossa família estar na TV falando sobre Brasil, sobre Franca, e principalmente dos 200 anos da cidade de Franca. Vanderlei, é um prazer ter você no nosso programa. O prazer é meu, e vamos falar um pouquinho da história da nossa cidade. Vanderlei, nessa comemoração de 200 anos da cidade de Franca, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que foi a fundação de Franca, quando foi a história de passar para município, como é que é a situação? Bom, se você pensar nessa região aqui no final do século XVIII, 1770, 1780, aqui era uma região chamada Sertão mesmo, se você pensar de Mojimirim para cá, não tinha nada, a não ser os pousos, alguns pontos. E aqui, na região onde hoje tem Miramontes, onde antigamente se chamava Covas, era um desses pousos, onde passavam-se as tropas, os tropeiros, em direção ao Triângulo Mineiro, Mato Grosso, Goiás, ou comercializando gado, ou então fazendo comércio do sal. Eles buscavam esse sal em Campinas, traziam aqui, e esse sal era vendido aqui, no entreposto, distribuído para essas regiões. Então, esse pouso era uma passagem, passagem dessas boiadeiras e parada. E com o término do esgotamento das minas de ouro, nas Minas Gerais, esse pessoal de lá começa a vir para essa região, tentando encontrar os minerais que eles tinham lá nos minérios, ouro, diamante e tal. Então, vieram descendo para cá, para essa região, e começam a surgir os primeiros moradores aqui, nessa região aqui. E alguns mineiros, eles chegam, infelizmente eles não conseguem encontrar o ouro que eles tinham, o diamante que eles tinham lá, mas eles acabam ficando aqui e começam a produzir o gado, agricultura de pequena, de subsistência mesmo, e a produção do gado também. E começa a surgir um pequeno povoado aqui. E já nos primeiros anos do século XIX, no caso, o Hipólito Antônio Pinheiro, que era um desses fazendeiros que tinham bastante influência aqui, ele, em 1804, faz o pedido para que fosse instalada aqui uma freguesia. Porque, com o desenvolvimento do povoado, a freguesia seria um fator importante para quê? Para organizar esse núcleo populacional. E a freguesia, o que ela traria? Ela trazia um paroco para cá, um padre, e se construíram aqui uma pequena capela, e o povoado seria esse núcleo urbano que surgiria em volta da capela ali. Seria importante também para quê? Para que evitasse que Minas, no caso Jacuí, ocupasse essas divisas, que eles sempre estavam tentando incorporar a nossa região aqui às Minas, nas Minas Gerais, no caso, o estado da província de Minas Gerais. Então, o Hipólito Antônio Pinheiro faz esse pedido junto ao governo da província de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta, e, em 1805, é autorizado a criação da freguesia. Então, os irmãos Antunes, o Vicente Antunes e o Antônio Antunes Pinheiro, com suas respectivas esposas, doam uma parte do patrimônio que eles tinham, da fazenda deles, que era a fazenda Santa Bárbara, para instalar a freguesia. Então, eles doam essa parte aqui na parte central da nossa cidade, onde começamos o núcleo urbano ali, doam essa parte de terra, então, o padre vem para cá, o primeiro padre, o padre Joaquim Martins, e constrói-se uma pequena capelinha ali e, com a instalação, com a igreja, que ela tinha uma influência muito grande nessa época, a questão religiosa e tal, ela vai ser responsável por doar os lotes para os primeiros moradores que viessem para essa região aqui, para esse núcleo urbano, e também para a questão da... toda a questão religiosa mesmo, a igreja seria responsável por isso, por gerir tudo isso. Então, cria-se a freguesia em agosto de 1805, é autorizado, dia 3 de dezembro, é celebrada a primeira missa nessa pequena capela. Então, oficialmente, surge a freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Franca e Rio Pardo, que foi o nome que foi dado a essa freguesia. Nossa Senhora da Conceição, inclusive a nossa padroeira, que foi um pedido da família dos Antunes, aqui do UATER, que eles eram muito devotos à Nossa Senhora da Conceição, então, deu o nome dessa freguesia. E, a partir daí, então, esse núcleo urbano começa a crescer com a agricultura, pecuária, se desenvolver mais. E esse desenvolvimento ainda continua, a questão de Jacuí tentando ocupar esses espaços, porque Jacuí tinha influência muito grande na região, Ibiraci, Claraval, essa região aqui, então, ela tinha... Jacuí fazia parte do sertão de Jacuí. E para poder dar mais segurança jurídica para as divisas do Estado, aqui de Minas Gerais, com São Paulo, por volta de 1809, o Hipólito Antônio Pinheiro, que continuava sendo o capitão fazedeiro mais influente aqui, ele faz o pedido, novamente, junto com o governador da província, para que se elevasse a freguesia à condição de vila. Qual seria a diferença? Se instalaria aqui, então, todo o aparato administrativo da cidade, do município, no caso, que ainda não era município, mas dessa localização aqui, porque Franca era como se ela fosse um distrito de Mojimirim, nessa época, estava subordinado a Mojimirim. E, com a instalação da vila, ela se tornaria autônoma administrativamente. Esse pedido ele faz em 1809, e vai demorar muitos anos. Em 1821, é dada a autorização de elevação à Vila Franca Del Rey, no caso, que seria o nome que seria dado a essa vila. Só que as questões burocráticas, acabou não chegando a instalar oficialmente a vila aqui. E foi somente em 1824 que terminou essa burocracia toda, a insistência do capitão Hipólito Antônio Pinheiro, com os demais moradores aqui, fazendo a baixa assinada, que vem a autorização oficial para a instalação da vila. Então, foi no dia 28 de novembro de 1824 que o ouvidor da comarca de Itu, na qual Franca estava subordinado, administrativamente subordinado a Mojimirim, e, através da jurisdição, a comarca de Itu. Então, o ouvidor da província de Itu vem aqui oficialmente e se instala a freguesia, a vila, aqui no caso. Então, Franca, a partir do dia 28 de novembro de 1824, se torna autônoma administrativamente. Então, vai ter aqui os vereadores, juízes de paz, toda a parte administrativa da cidade. Faz a marcação do Pelourinho e tal, tudo o que era preciso ter para poder o município se tornar autônomo. Então, agora, ao invés de ser o nome de Vila Franca Del Rey, como seria a autorização anterior, por quê? Porque a gente estava com a família real presente aqui ainda, ainda Dom João VI e tal. Depois, em 1821, Dom João VI, a família real volta para Portugal. E, nesse caso, em 1824, já é Dom Pedro I, que é o imperador do Brasil. Por isso, o nome Vila Franca do Imperador. O imperador nunca esteve aqui. Às vezes, as pessoas pensam, confundem, mas nunca esteve. Nem Dom Pedro I, nem Dom Pedro II tiveram aqui. Dom Pedro II até chegou próximo a Batataes, por causa de um problema lá com a... Tinha dado uma chuva muito forte, parece que caiu uma parte da ponte ali, não chegou até aqui. Mas, então, o nome Vila Franca do Imperador é em homenagem ao imperador Dom Pedro I, que governava a província. Então, a gente tem o quê? Franca começa lá em 1805, mas, nesse período, até 1824, a gente não conta a idade, porque, a partir do momento que ela se torna autônoma administrativamente, é que Franca começa a contar a idade, que a gente conta, nos 200 anos de 2024, a partir de 28 de novembro de 1824, que oficialmente se instalou aqui a Vila Franca do Imperador, e ela se separa de Mojimirim. Olha, vocês vejam só, Mojimirim é a distância que está daqui de Franca, Itu, a distância que está daqui de Franca, e região de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto foi fundada bem depois, não estamos sendo bairristas, não, nós estamos contando a história. E essa capelinha que você disse, essa capelinha foi lá em Miramontes, nas covas, a primeira capelinha, ou não? Não, já foi aqui na parte central, porque tinha, apesar de ter o pequeno povoado lá, mas, segundo os historiadores, Chachir e outros dizem, tinha pouca água lá, para poder se instalar o núcleo urbano ali, naquele momento. Então, a família dos Antunes doam essa parte aqui, porque estava entre os dois córregos, o córrego dos Bagas e o Cubatão, uma região que tinha mais água, para poder, para o município estar surgindo. Então, toda essa questão fez a diferença. O núcleo urbano de Miramontes, ele depois vai ser, de Covas, antigo, depois o atual Miramontes, ele, oficialmente, a cidade começa aqui na parte central. Então, lá era o povoado, mas não conta como o início da cidade oficial. Oficialmente, é com a doação da parte de terra, onde se instala a freguesia, ali, sim, começa o núcleo urbano oficial mesmo. Vai se desenvolver toda a parte urbana, o núcleo urbano da cidade, vai se expandir depois. Olha, é muito importante nós sabermos de como é a história da nossa cidade, do nosso município, como que se formou. E, pelo que você disse aí, eu queria perguntar para o Beto. Beto Monteiro, advogado, historiador, professor de artes, músico. São várias coisas. E, Beto, conta para mim, você veja bem. Hoje, fala... Aliás, desde a nossa época de criança, falava que Franca era o fim de linha. E a gente está vendo que é bem pelo contrário. Aqui era a passagem para Minas Gerais, para o Mato Grosso, para Goiás, com as tropas de gado e também de agricultura, que hoje a gente fala muito de agronegócio. Então, o que você acha, o que você fala de Franca? Porque hoje passa pela Inhanguera, passa em Garapava, Uberaba, Uberlândia, para poder ir para Goiás. Falava-se muito de outra região, de Ribeirão Preto, São Sebastião do Paraíso. Mas Franca, então, ela estava na rota de crescimento e desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. Não é isso, Beto? É, Franca, ela foi, de fato, pioneira. Então, conforme o Vanderlei falou, você pega os mapas antigos, aí você vê a limitação até Franca. Depois de Franca, você vai ver escrito lá Sertão Desconhecido. Quer dizer que aqui era a porta do Sertão mesmo. E realmente nunca foi fim de linha. Foi sempre um posto muito avançado e que também as pessoas confundem. Então, eu falava, Franca vai fazer 200 anos. 200 anos de comarca. Isso é muito interessante. Pessoal, ele vai falar uma coisa muito importante que Franca não tem só 200 anos. Então, já existiu um povoado aqui, não é, Vanderlei? Então, eu tenho um documento que a professora Neuza, inclusive, professora da Unesp, ela me passou, que ela conseguiu no Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, da viagem, da primeira viagem, então, mandou a Anhanguera para a nossa região, onde ele vem pelo Clube dos Magres. Anhanguera, quem era? Quem era a Anhanguera? O Anhanguera, o Bandeirantes, não é? Isso. Certo, tá certo. Por isso o nome Anhanguera, não é? Que foi importante na nossa região. Então, ele tem os escritos do Alférez e de um padre que acompanhava, não é? E está aqui o Alférez José Peixoto, da Silva Braga. E, em 1722, então, ele cria a Estrada do Sal. Estrada do Sal? Estrada do Sal. Que essa Estrada do Sal, ela corta Miramontes e passa do lado do Horto Florestal e segue para Goiás. Importante lembrar, né, Wanderley, que naquela época não existia o Triângulo Mineiro. Não existia o Triângulo Mineiro, era Goiás. Porque, às vezes, a pessoa pensa, ia para Goiás, então, quer dizer, que atravessa Minas aqui e para lá. Não, não existia o Triângulo Mineiro. Então, ali já era Goiás. Ah, tá. Isso já era Goiás. Já era Goiás, né? Então, caminho para Goiás. E aí, o que acontece? Então, com a criação da Estrada do Sal, Franca passa a ser um entreposto. Então, Franca passa a ser a capital do Sal. Então, os carros de bois, mas era assim, só pousadinhas lá em Miramontes. Então, os carros de bois, eles desciam para Campinas e, quando eles voltavam, eles desciam levando carne seca, couro. Quando eles voltavam, então, eles iam trazendo sal. E esse sal era aqui, Franca, era o entreposto. Ele era depositado aqui. Era o centro de distribuição na época. Para Goiás, né? Para Minas Gerais. Então, o que acontece? Hoje, Minas. Acontece o seguinte. Acontece que essa viagem já durava seis meses. Então, eles saiam daqui na época da chuva e subia na época da seca. Porque, para atravessar, eram muitos rios. Era complicado. Então, e sal molhou, perdeu. Então, eles vinham até esse entreposto de Franca na época da seca. Então, eles vinham de Campinas e iam subindo. Importante lembrar também que a estrada não é essa aqui, asfaltada. Qual estrada aqui é? É a estrada de Batatais. Estrada antiga. Estrada antiga, né, Vanderlei? Estrada antiga. Porque essa aqui foi criada de quando nasceu a rodovia Cândido de Portinari por Costa e Silva, no governo militar. Quando ele inaugura, então, a Cândido de Portinari. Ou seja, a famosa rodovia Franca Araxá. Então, ela não existia. Inclusive, as pessoas mais antigas, mais antigas, que viajavam de jardineira, ia para Ribeirão, para Batatais, para São Paulo, eles passavam por aqui, pela Franca Batatais, pela Estrada Velha. Hoje é Rio Negro e Solimões, né? Rio Negro e Solimões. Então, o que acontece? Em 1804, com o surgimento, então, do belo sertão do Rio Pardo e, conforme o Vanderlei falou, da primeira missa, em 1805, na Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que essa igrejinha era de palha, hipopique, que foi construída por escravos e escravos libertos. Ela ficava localizada na Rua do Rosário. A Rua do Rosário é a Rua Saldain Marim, que é onde tem a Casa do Padre ali, não é, Vanderlei? Ali na Casa do Padre era a igrejinha. E onde é o boticário era o cemitério. Então, foi um dos cemitérios ali. Então, ela permaneceu ali. Ali foi rezada, então, a primeira missa oficial. E aí, o que acontece? Quando, então, chega em 1808, acontece um episódio que foi a Anselmada. Foi uma rebelião, porque o Anselmo, entre algumas coisas que ele reivindicava, seria um juiz aqui na comarca. Porque, se você pensa bem, conforme você explicou, você tinha uma contenda judicial, você tinha que ir lá em Mojimirim. Lá e tu. Tinha que ir lá e tu. Hoje é longe a pé. Imagina cavalo. Então, era uma coisa assim que não resolvia. Resolvia na bala. E na bala foi resolvido. Então, teve uma rebelião. Então, o Anselmo, então, Barcelos, ele invade e, com 72 homens, invade, toma conta. E começam, então, a surgir aquelas rebeliões. E essas rebeliões, elas, então, surgem, são próprias da chegada de quando chega o príncipe regente, o Dom João VI, no Brasil. Então, começa, em vários pontos do Brasil, começam a surgir algumas rebeliões. E aqui a região não ficou para trás. Então, aqui teve o capítulo das Anselmadas, que a gente pode falar nisso em outra ocasião, porque é longo, não é, Wanderlei? E é importante, muito importante, a Anselmada. Aí, então, o que acontece? Foi feito, então, Franca se torna, então, comarca. bem depois desse episódio, então, no dia 28 de novembro de 1824, então, a cidade, então, passa a ter o seu juiz. Então, funda a comarca. Fundou o município de Franca. Fundou o município. Então, a cidade, quanto comarca, ela surge em 1824. Mas já existia aqui, segundo o professor Chachiri, que ele narra nesse livro aqui, 800 fogos em Miramontes. Que, então, o que acontece? Vinha ali, da Franca Batatais, estrada de terra, Rio Negro e Solimões, ela passava pela Rua dos Coqueiros, descia até Romero Alves, que, obviamente, tinha outro nome, e seguia até onde tem Evangelista de Lima, que é onde funda a primeira pousada, a estalagem. A primeira pousada é para o lado de cá, uma das primeiras. E ali, então, começa a Rua Boa Vista, que é a rua mais antiga de Franca. A Rua Boa Vista. É a mais antiga. Então, a Rua Boa Vista, ela começa ali, passa do lado ali da Igreja de São Benedito e segue para Miramontes, para Cobas. Então, o que acontece? Daquele ponto ali, então, existia ali, então, o interposto do sal, até então, e algumas pousadinhas e o cemitério, que até eles dizem que o cemitério é dos escravos. O cemitério ainda existe o resquício dele lá, Vanderlei? Não lembro de ver se alguém fez alguma pesquisa sobre isso ainda. É, porque tinha até umas lápis ainda lá, não é? Tem. das famílias mesmo, do povoado que morava, que tinha lá mesmo, que era o cemitério que eles tinham para enterrar os seus falecidos. Onde tem o Nubes ali, do lado da igreja ali, da igrejinha de Miramontes, tem o Nubes, uma escolinha, atrás tinham as lápides, altas até, em mármore já, e essas lápides foram sendo dizimadas, destruídas e tal, porque quem queria um túmulo no fundo do quintal? Ninguém ia querer. Então, elas foram desaparecendo. Mas, então, depois, como era muito ruim de... Pega só a casa lá. É, lá perto. Como era muito... Como era um lugar ali muito seco, e até hoje ainda é, a água ali é saloba, é uma água horrível. Quem tem cisterna naquela região pode confirmar. E as mesmas cisternas são muito profundas e começam a chegar no meio de setembro, seca. Então, elas secam em setembro, elas só voltam a ter a água novamente em janeiro. Era difícil. Então, com a família Antunes doando, então, essas terras, então, funda-se, então, aqui no centro, com o Pelourinho e tudo, a nova, o surgimento, então, daquilo que a gente tem como a comarca. Então, tem o fórum, a cadeia, onde começa ali, onde era o Correio. O museu, a cadeia, né? Depois, para lá, mas começa ali, onde era o Correio. E ali, onde é o Pelourinho, que na época chamava Rua Direita, por isso que ela chamava Rua Direita, que é onde a Rua Direita ficava instalado o setor administrativo da cidade. Então, ali na Rua Direita, tinha o Pelourinho, que até hoje ainda tem lá o marco de fundação, que até roubaram as placas de lá e tudo, enfim. Mas, então, era em formato de cruz. Aí, deixam a parte grande ali, que era o Largo da Alegria, que se torna a Praça Nossa Senhora da Conceição. Tem imagem dela ali, né, Vanderlei? do Largo da Alegria, né? Isso. que aí, dali, então... Então, essa primeira igrejinha, ela, depois, então, eles começam a construir a outra. A outra igreja, ela... ela é... é construída onde está a fonte luminosa. Onde está? O centro da Praça Nossa Senhora da Conceição. É. E basta lembrar que a Rua Marechal de Odoro, ela cortava a praça. Então, a igreja ficava na Rua Marechal de Odoro, dentro do Largo da Alegria ali. E atrás, o cemitério. Então, começa, então, aquela igreja que depois começa, então, a construção de onde é hoje a nossa matriz. Então, ficava uma de frente para a outra. E o material de uma foi ocupado, foi reutilizado para construir a outra. Então, eles foram desconstruindo uma e construindo a outra. Que é onde a gente possui a nossa igreja matriz. A história de Frank, é uma história muito bonita. E que daí, que daí, como eles o encontraram aqui, só para finalizar nesse pedaço, como não encontraram muito ouro, encontraram um pouco ali no Rio Canoas, no Ribeirão do Ouro. Então, mas muito pouco. E esse ouro de aluvião, que era o ouro que eles gostavam, claro, ele, então, acabou rápido. Então, como foram descobertas novas jazidas em Goiás, Frank, então, foi servindo de entreposto. Não só do sal, mas de gado. Gado, mandioca, essas coisas, que faziam farinha. E, como, então, era o interposto de gado, tinha muito abate. Dali, para surgir as primeiras selarias, foi fácil, porque tinha matéria-prima. Então, Franca, na época, nessa época, então, surgem, então, as primeiras selarias. As primeiras selarias, então, que faziam aquele, chamavam de sapatão, que era butina, faziam gibeira, fazia arreio, faziam os vários artefatos de couro nessas selarias. Dessas selarias, então, quando chega no início do século XX, da selaria democrata, surge o calçado de Jaguar com o Pacheco. Mas, agora, nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque você está partindo para uma segunda fase, que é a parte do desenvolvimento da nossa cidade de Franca. Voltamos já, não saiam daí. do desenvolvimento do desenvolvimento Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Isso mesmo! Vem até a loja e escolha o automóvel de sua preferência. Escolha o modelo e a cor e faça um test drive. Você também pode trazer o seu carro usado para uma avaliação. Em Marquinhos Automóveis, as menores taxas de financiamento. A ordem é não perder negócio. Em qualquer compra durante o mês de agosto, você ganha um kit churrasco para você saborear com o seu pai. Marquinhos Automóveis, a maior e a mais completa loja de automóveis de Franca em toda a região. Programa Fausto Puglia, voltando agora diretamente aqui do Champanhar, contando a história de Franca. Os 200 anos da cidade de Franca. Beto Monteiro, por favor. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Tem um detalhe que passou no outro bloco. Você pode falar por nós, por favor? Vamos esclarecer direitinho para não ter confusão. Então, é o seguinte, em 1824 surge a vila. Mas Franca ainda estava ligado a Mujimirim. Aí o que acontece? Em 1838 tem a Anselmada, que foi muito importante, essa revolta. Então, quando chega em 1839, instala a comarca. Aí passa a ter o juiz, passa a ter Câmara de Vereadores. Então, os assuntos já eram resolvidos aqui, a partir de 1839. E, conforme eu estava explicando, que Franca estava tendo uma matéria-prima quantitativa, de couro. Então, essa matéria-prima de couro, ela começa a ser a partir do Padre Alonso. Antes, eles já faziam o curtimento. Mas o Padre Alonso, que criou o sistema de curtume, através do curtume-progresso e tudo. Então, eles passam, então, a tratar o couro. E esse couro, então, começa a ser preparado para os seus artefatos e para o calçado. Aí o que acontece? Acontece que surge, então, com a quebra da bolsa, a região, então, o café entra em declínio e eles começam a criar gado. Então, oficialmente, a cidade passa a ter, como uma das grandes forças da sua economia, a criação de gado. E esse gado, obviamente, que o efetivo dele cresce e franca passa a ter uma demanda maior de matéria-prima. Então, aumenta-se o número das selarias. E dessas selarias, uma selaria, que é a selaria democrata, da selaria democrata, então, surge a primeira indústria de calçado movida a energia elétrica. Com máquinas da Tchecoslováquia, máquinas alemãs, que é o calçado de agora. Jaguar. Jaguar, que começa ali na voluntária da Franca com a major Claudiana, ali naquela esquina ali, que foi demolido. Hoje tem só um estacionamento. Então, o calçado de Jaguar começa ali, o Pacheco. E o calçado de Jaguar, então, ele depois vem, ele entra em processo de falência, e um dos cérebros do calçado de Jaguar, que era o Avelar. O Avelar, ele, então, associa com um agiota que tinha uma peixaria, ali na esquina da Matriz, na rua Major Claudiano, e esquina da Calçada e Marim. Tinha uma peixaria ali do peixe. Então, o peixe entra com o capital, e o Avelar como administrador, e cria o calçado dos peixes. Então, o que acontece? O calçado dos peixes, ele começa a ter, assim, uma inovação, tanto de mercado, de estratégia de mercado, e eles começam a utilizar a linha da ferrovia para vender o sapato. Então, você pega, por exemplo, as caixas de sapato antiga de Franca, está escrito assim, linha Mojiana. É por causa da linha ferroviária, não é, Beto? Isso, por causa da linha ferroviária que começava em Campinas e batia até Uberaba. Então, Franca vendia o sapato nessa linha. Vendia em Campinas, vendia em todo lugar que passava a linha da Mojiana, até Uberaba. Depois, eles foram expandindo os eixos ferroviários, então, chegou até Goiânia. Aí, depois dessa fase, que a gente já, então, entra na segunda fase calçadista, então, aí, o que acontece? Começam a surgir outras fábricas com a chegada dos imigrantes italianos. Aí, então, começa a surgir o calçado dos Palermo, que o Sr. João Palermo, ele vem de São Paulo para inaugurar o Palermo Itália, aqui, que é o Palmeirinha. Quando ele chegou aqui, que ele viu o potencial que tinha para calçado, ele não volta para São Paulo, ele fica e funda o calçado dos Palermo. Do calçado dos Palermo, depois ele separa, surge o calçado dos Francano. E de quando o jaguar entra em processo falimentar, existia aquelas que a gente pode chamar hoje de banca, que fazia os pês-pontos, montava o sapato, que era dos irmãos Melo. Então, surge dali o calçado dos Melo. Então, o Sr. Miguel e o Sr. Antônio Melo depois separam, o Sr. Antônio Melo continua com o calçado dos Melo, e o Sr. Miguel cria o calçado dos Edith. O calçado dos Edith funcionava na Avenida Presidente Vargas, mas a primeira fábrica que depois de onde sai o Samelo é na Avenida Presidente Vargas, na esquina com a Feliz Bim de Lima. Não tem que ir à bicicletaria? Ali começou o Samelo. E o Samelo, o Sr. Miguel, então, contrata um contador, um guarda-livro, que chamava na época. Esse guarda-livro é o Sr. Hugo Betarello. E depois foi o calçado do Betarello. Fazer HB. Então, o que acontece? O Sr. Hugo Betarello inova o sistema estratégia de venda, porque o Sr. Hugo Betarello sai da linha homogênea. Por isso que ele foi importante na história do calçado. Ele começa a expandir o mercado para outros lugares. Começa a vender no Paraná, começa a vender para o Noroeste Paulista, começa a vender para todo o sul de Minas, e chega até o Nordeste nessa época. Então, o Sr. Hugo abre a estratégia de mercado. Então, vai expandindo cada vez mais e a demanda de produção aumenta, o pedido aumenta, aliás, a demanda de pedido e a cidade, então, vai expandindo. Então, o Sr. Hugo Betarello, o Sr. Miguel fica muito grato ao Sr. Hugo. E eles fazem a viagem para os Estados Unidos e começam, então, a estudar aquele sapato indígena usado pelos blackfoot americanos, que é aquele sapato simples, que é o mocassim. Então, o Samelo passa a fabricar o mocassim, só sapato masculino, e ele pega e dá as máquinas do feminino para o Sr. Hugo Betarello. Aí o Sr. Hugo Betarello já tinha fundado o depósito Lealdade, junto com o sogro. Então, ele passa, então, a fabricar o sapato feminino, só feminino e infantil, que funcionava ali na Rua do Comércio, esquina com a rua... com a rua Tiradentes. Tiradentes, não. Tomás Gonzaga. Então, dali, o HB depois vai expandindo até que, nos anos 50, comece a fabricar o sapato masculino. E depois, nos anos 60, no começo dos anos 60, então, o Samelo tinha o mocassim e o HB tinha o conchinha. E esses dois sapatos teve um grande aumento de pedido no mercado. Surgem, então, depois das exportações. E aí, o mercado calçadista, então, passa a ser o grande, o grande... Carrocheiro da nossa cidade. Da nossa cidade econômica. Que entra em retração em 1995, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas aí já é outra história. Então, a síntese curta, não é, Vanderlei? Não dá para explicar tudo, porque é muita história, muita coisa, mas, se alguém quiser, quiser ou tiver interesse de pesquisa, que no arquivo tem toda a documentação, não é, Vanderlei? Aqui é assim, é a memória de Franca. Tudo que se precisar de pesquisa de história, aqui é a nossa casa guardiã. O Beto... O que é o acervo aqui, Vanderlei? O Beto... Como é que é? Do acervo que tem aqui. Vamos perguntar para o Vanderlei. O Beto, essa explicação sua foi de muita importância, porque a dona Neuza, eu já fiz uma entrevista com ela, e ela falando da nossa cidade, da sequeza da nossa cidade. Ela que é de Orlândia, mas ela se sente francana. E a importância, como vocês já, os dois já explanaram, tanto da parte comercial, por aqui ter sido uma passagem para Goiás, para o desenvolvimento do nosso estado, e principalmente do nosso país, para adentrar esse sertão afora, a criação de gado, o ouro que tinha aqui na região, diamantes, que tinha diamantes aqui em Patrocínio Paulista, até hoje tem garimpos ali, a importância, como vocês planou do calçado, como que começou, isso foi muito bonito, essa explicação sua. Então, agora, eu te agradeço muito, viu, Beto? É um prazer. E agora eu quero falar com o Vanderlei. Vanderlei, você, sucintamente, eu queria que você falasse, agora, da essa época, que o Beto chegou até os calçados, o Samelo, o Hugo Betarello, e aí, depois dessa explosão que a cidade de Franca teve, que a cidade está crescendo assim, em uma velocidade muito grande. Então, eu queria que você falasse desse desenvolvimento da nossa cidade. Sim, como o Beto colocou, a questão do café, a pecuária, o calçado, foram pilares importantíssimos para o desenvolvimento, sobretudo quando chega a ferrovia. E depois, como eu coloco, vem a produção do calçado mecanizada, com o Carlos Pacheco, depois, na década de 70, a exportação, como ele colocou bem, na década de 90, cai essa questão da exportação, mas Franca se reinventa, a cidade começa a abrir a área de serviços, o comércio e serviços se desenvolvem bastante, surgem empresas como empresas de produção de lingerie, grandes empresas multinacionais começam a vir para cá também, algumas não ficam, mas acabam gerando emprego ou dando lugar para outros tipos de comércio também ali, e a gente vai sentindo que a cidade vai se diversificando. Hoje, se você for ver, comparar aos anos 80, que a maioria da população trabalhava no calçado, hoje o calçado, embora seja importante para a economia, mas ele já não absorve toda aquela mão de obra como antigamente era. Isso é importante, porque a cidade não pode ficar dependente só de um tipo de monopólio, de economia. Então, eu vejo que Franca tem se desenvolvido, tem se reinventado, e isso é muito importante. A gente sempre vê perspectivas de outras empresas que querem vir para cá. Então, é tudo, pequeno comércio, ainda tem quem está no calçado firme ainda, a gente tem muitas bancas, empresas, aquelas grandes empresas que existiam antigamente, 1.500, mais de mil funcionários, praticamente hoje já não tem mais, mas são empresas de médio porte, pequeno e médio porte, que têm mantido a tradição da cidade, uma força importante na economia, e o setor de serviços, que também se desenvolveu muito. Então, eu vejo que Franca tem conseguido se reinventar, o que muita gente temia antigamente, porque dependia só de um tipo de produção, que era o calçado. Hoje, a gente vê que isso tem se diversificado e é importante para seguir. Então, são 200 anos de história, de que se viveram muitos momentos, mas que a gente tem uma boa perspectiva para a sequência, porque a gente está conseguindo acompanhar a evolução do país, do mundo, seja em área tecnológica, produção, modos de produção. Isso é muito importante para a cidade continuar se desenvolvendo. É tão importante isso, pessoal, que você veja bem, eu fiquei sabendo há poucos dias atrás, que Franca é o polo de e-commerce. Não sabia que era a capital do e-commerce. E veja, é uma coisa, um tipo de trabalho super novo, faz quatro anos que começou o e-commerce fervorosamente, efetivamente, e agora Franca é uma capital. Franca, a Magazine Luiza começou aqui com a dona Luísa Trajano, com o senhor Onofre Trajano, hoje com milhares de lojas pelo país. Franca, calçado, Franca, basquete, não podemos esquecer. Franca, a paixão do francano pela francana do futebol. Então, tudo isso é muito importante. Fora o que a gente sabe de artes, que nós vamos falar em outros programas, artes, música, é muita coisa que Franca é um expoente, não é, Beto? Então, a gente agora está terminando o programa, eu queria que você desse uma mensagem final para o nosso programa. É uma grande diversidade. o pessoal anda assim, às vezes, preocupado com a questão da inteligência artificial, quer dizer, eu vou perder meu trabalho? Não, você não vai perder, você vai realmente reinventar e partir para uma atividade ou dentro daquela mais aperfeiçoada, mais inovada, ou buscar outra. Porque você vê que tudo vai sendo modificado. Então, você veja, Franca foi a capital do sal, depois era quase uma capital do café, que o café, que ainda é de boa qualidade, ainda tem produção, Wanderlei de café, depois do sapato e, paralelamente, o basquete. E hoje é uma cidade diversificada, de muitas diversidades. Tem universidades, tem serviços, tem sapato, tem café, tem lingerie, tem dulce de vassoura, tem dulce de doce, tem beneficiamento de leite, que a nossa bacia de leite, do leite é realmente de primeira qualidade. Então, o que acontece? E ela, ainda associada a tudo isso, tem o turismo. Porque aqui, nós estamos em cima do lento sal freático, do ponto mais bonito que eu acho, do aquifo Guarani, e das portas da canastra. Então, você veja que você caminhou aqui, você pegou essa rodovia aqui para Peixoto, ou por Cristais, ou por Ibirací. Se andam a 40 minutos, você já se depara com grandes cachoeiras. E de aqui, até Delfinópolis, eu contei quase 400. Então, quer dizer que há um potencial de turismo muito grande. Aí o que acontece? O que precisa é do francano conhecer o nosso município, conhecer a nossa cidade, visitar aqui o arquivo, saber o que tem de acervo aqui, o que tem de saberes aqui, não é, Vanderlei? Fazer as suas pesquisas. Aí uma mãe de um aluno me ligou, até amiga minha, queria saber do nome de uma determinada rua, se eu tinha a biografia. Eu falei que eu tenho. Ela falou, você arruma para mim, menina? Eu falei, não arrumo. Porque se eu arrumo, eu interrompo a proposta da educação, que é pegar e trazer esse aluno com a sua mãe aqui no arquivo para pesquisar. Agora, se eu entrego, pronto, eu entrego prontinho, a menina nem leu direito, nem sabe o que é arquivo, onde fica o arquivo, um dia, se precisar, não sabe onde fica. E nem o que tem, não é, Vanderlei? Então, quando me pede, eu não dou. Eu não faço, eu indico. Você vai no arquivo histórico, inclusive ela ficou de mal de mim, tipo assim. Eu falei, você procura o arquivo histórico e no arquivo histórico você faz a pesquisa, que a sua filha vai aprender muito mais. Beto, hoje o pessoal só vai lá no Google, nem sabe o que é biblioteca, não sabe o que é arquivo. O Google não tem, certo? Não tem, na maioria. O Google é, vamos dizer, é informação. É informação. Mas conhecimento está aqui dentro. Isso o Google não dá. Gente, olha, a gente está com muita alegria, muito prazer em falar diretamente aqui da Escola Champanhar. E agradeço a você, Beto, muito por estar no nosso programa. Muito obrigado por essa... Queremos ir mais vezes, não é, Vanderlei? Com certeza, vai ser convidado. Vanderlei, muito obrigado, te agradeço a sua atenção com o nosso público e essas informações tão importantes para a nossa cidade. Eu que agradeço, a possibilidade de estar falando um pouquinho da história e convidar quem precisar de fazer pesquisa, o arquivo histórico está aqui no Colégio Champanhar, das 8 da manhã, às 17 horas, de segunda a sexta. Então, pesquisa sobre a história da cidade, a gente, grande parte, a gente consegue atender a comunidade. Olha, muito obrigado. Programa Fausto Pugas. Parabéns pelo cuidado aqui, você vê, está tudo muito bem cuidado, muito bem guardado, limpo, não é, Vanderlei? Então, parabéns, Vanderlei, pelo zelo, e pelo atendimento, que é um atendimento de primeiríssima, de boa vontade. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Pessoal, não perca nossos próximos programas, que vem muita informação por aí. Até mais. Até mais.